Tchau a tutti, benvenuti, come state? Tutto bene? No vídeo de hoje nós vamos aprender o passado dos verbos mais utilizados em italiano. Essa aula vai servir como um resumo das lives anteriores que eu já realizei aqui no canal, falando sobre o passado e que ficam disponíveis para quem participa do grupo do Telegram. Prepare-se porque a lista não é pequena, então antes de iniciar eu sugiro que você pegue papel e caneta e fique pronto para realizar as anotações, tá bem? Olha, muitas vezes eu preciso utilizar termos técnicos, então se você tem dificuldade em saber o que é radical, desinência, participo passado, verbo regular, verbo irregular, eu sugiro que você baixe o meu manual de gramática básica do português para falar italiano. É gratuito e eu vou deixar o link para download aqui na descrição do vídeo. Se você já está pronto e pegou papel e caneta, vamos então à aula de hoje depois da vinheta. Tchau a todos, benvenuti. Nesta lezione parliamo de participos passados irregulares. Abbiamo já estudiado como é formado o participo passado regolare. Abbemos visto aquela regola semplice. Então, todos os verbos que finiscono do primeiro grupo verbo inare fanno os participos passados irregulares. Então, para falar e falar, creder, creduto e partire, partito, ato, uto, ito. Esta é uma regola semplice que já estudiamos, ormai a conhecemos. Tudo bem? Eu vou hoje, nós começamos a leção de hoje e vamos ver qual são os participos passados irregulares. Cioè, que não seguem exatamente aquela regola que já estudiamos. Bem, existem alguns verbos, podemos dizer que a maioria dos verbos da segunda coniugação, uma grande parte dos verbos da segunda coniugação, é, têm esse participo passado irregulares. E como facciamo a saperli? Não há outra alternativa, senão aquela de memorizar. Só com a pratica, só com os exercícios, só escrevendo, só sentendo o italiano, possamos sempre recordar e memorizar melhor com esses participos passados irregulares. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos começar a aprender alguns participos passados irregulares, que geralmente são da segunda conjugação ere. Uma grande parte dos participos passados irregulares pertencem a essa segunda conjugação ere. Tudo bem? São verbos importantes, são verbos que nós vamos aos poucos memorizando, porque conforme nós vamos fazendo exercícios, nós vamos lendo, nós vamos ouvindo o italiano, esses participos passados irregulares, eles começam a ficar mais frescos na nossa memória. Vamos dizer assim. Benissimo. Quindi, comitiamo oggi e vediamo. Io ho fatto un elenco dei verbi, ok? Verbi che vengono accompagnati dall'ausiliare e anche del participio passato irregolare. Vediamo insieme. Cominciamo adesso, facciamo la lettura dei verbi. Tutto bene? Quindi, cominciamo. Dire è un verbo della terza coniugazione, perché è ire. Il suo ausiliare è avere, ok? E io ho sempre scritto, ho scritto la prima coniugazione. Io ho detto. Quindi, participio passato di dire è detto, tutto bene? E l'ausiliare che utilizziamo è avere. Quindi, ho detto. Fare, l'ausiliare avere, ho fatto, ok? Doppia t è un ausiliare, è un participio, scusa, è un participio passato irregolare. Scrivere, della seconda coniugazione ere, l'ausiliare avere, e il participio è scritto. Io ho scritto. Correggere, l'ausiliare avere, e il participio è corretto, ho corretto. Leggere è avere, e il participio è letto, letto, ho letto. Prendere, l'ausiliare avere, participio, preso, ho preso. Scendere, l'ausiliare può essere avere o essere, dipende del contesto. Quindi, ho sceso, ok? Ho sceso, o sono sceso, o sono scesa. Ricordiamo sempre che quando utilizziamo l'ausiliare essere, facciamo la concordanza del participio passato con il numero e con il genere. Spendere, l'ausiliare è avere, e il participio è spento, ho spento. Chiudere, l'ausiliare avere, e il participio passato è chiuso, ho chiuso. Facciamo adesso la traduzione. Dizer, eu disse. Fazer, eu fiz. Escrever, escrevi. Corregir, corrigi. Ler, li. Pegar, tomar, alguma cosa, pegar, né? Peguei. Scendere, è desser. Desi. Spendere, è gastar. Eu gastei. Chiudere, è fechar. Eu fechei. Continuiamo e vediamo altri verbi. Accendere, l'ausiliare utilizzato è avere, e il participio passato è acceso, ho acceso. Decidere, l'ausiliare utilizzato è avere, il participio passato è deciso, ho deciso. Morire, l'ausiliare utilizzato è essere, il participio passato è morto, quindi sono morto o sono morta. Offrire, l'ausiliare utilizzato è avere, il participio offerto, ho offerto. Aprire, l'ausiliare utilizzato è avere, il participio aperto, ho aperto. Soffrire, avere, il participio sofferto, ho sofferto. Venire, l'ausiliare in questo caso è essere. Sono venuto, sono venuta. Essere e stare. L'ausiliare del verbo essere è il proprio verbo essere. Interessante questa analisi. L'ausiliare del verbo essere è il proprio verbo essere. L'ausiliare di stare è essere, quindi il participio passato è stato, quindi sono stato o sono stata. Vediamo la traduzione. Ascender, ascendi. Decidir, eu decidi. Morrer, eu morri. Oferecer, eu ofereci. Abrir, eu abri. Sofrer, eu sofri. Vir, vir, eu vim. Ser e star, no caso do essere. E stare, so stare. Eu iscivi ou eu fui. Depende do contesto. Continuiamo e vediamo altri verbi. Vivere, l'ausiliare può essere avere o essere. Dipende del contesto. Quindi, participio, vissuto. Ho vissuto o sono vissuto o sono vissuta. Perdere, l'ausiliare è avere, participio è perso, ho perso. Scegliere, l'ausiliare è avere, ho scelto. Chiedere, l'ausiliare è avere, participio chiesto, ho chiesto. Rispondere, l'ausiliare utilizzato è avere, participio è risposto, ho risposto. Proporre, l'ausiliare è avere, e il participio è proposto, ho proposto. Vedere, l'ausiliare è avere, e il participio è visto, ho visto. Rimanere, l'ausiliare utilizzato in questo caso è essere, sono rimasto o sono rimasta. Facciamo la traduzione. Vivere, viver. Eu vivi. Perdere, perder. Eu perdi. Schellere, escolher. Eu escolhi. Chiedere, pedir, perguntar, o solicitar. Três traduções para chiedere. Traduzione. Eu pedi, solicitei, eu perguntei. Respondere, responder. Eu respondi. Proporre, propor. Eu propus. Vedere, ver. Eu vi. Rimanere, permanecer. Ou ficar. Eu fiquei. E per finire vediamo gli ultimi verbi. Conoscere, l'ausiliare è avere, participio conosciuto. Vincere, l'ausiliare è avere, participio vinto. Ho vinto. Piacere, l'ausiliare è essere, participio è piaciuto. Correre, l'ausiliare può essere avere o essere, dipende del contesto. Ho corso, sono corso o sono corsa. Spegnere, l'ausiliare è avere, participio, spento. Ho spento. Bere, l'ausiliare è avere. E, il participio è bevuto. Ho bevuto. Mettere, l'ausiliare è avere. Ho messo. Promettere, utilizza l'ausiliare avere, il participio è promesso. Ho promesso. Succedere, l'ausiliare utilizzato è essere e il participio è successo o successa, perché utilizza essere. Discutere, l'ausiliare è avere e il participio è discusso o discusso. La traduzione è conoscere, connesser, io connessi. Vincere, vencer, io venci. Piacere è gostare di, gostare di qualcosa. Quindi, io gostei di qualcosa. Nós vamos utilizzare, noi vamos estudare approfondamente il verbo piacere più adiante. Tá bene? Correre, correr, io corri. Spengere è apagar, apagar a luci, apagar o desligare. Spengere è la tv, desligare da televisão. Spengere è eu apaguei, io desligare. Bere, beber, io bebi. Mettere è colocar, io coloquei. Prometere, prometere, io prometi. A pergunta que mais fazem é Professor, como eu faço para memorizar toda essa lista que eu escrevi? Bom, não existe uma maneira mais eficiente do que a repetição e a contextualização das palavras Para que nós possamos memorizar, é preciso ouvir várias vezes É preciso ouvir o italiano falado tentando sempre identificar os verbos que nós aprendemos hoje A melhor forma de você estudar é ler e ouvir textos onde esses verbos estão inseridos Porque a contextualização é sempre fundamental para um aprendizado eficiente Se você deseja ter acesso a um conteúdo inteiramente organizado, contextualizado e fundamental Para que você aprenda italiano da melhor forma possível Eu sugiro que você conheça o meu curso online de italiano intensivo O link com todas as informações estará aqui na descrição do vídeo E qualquer dúvida, fique à vontade e escreva sua pergunta nos comentários, tudo bem? E se você gostou dessa aula e aprovou o conteúdo Eu peço a gentileza que se inscreva no canal, clique em curtir É porque assim você vai ajudar a difundir esse vídeo Para o maior número de pessoas interessadas em aprender como você Agradeço desde já os gentis comentários que diariamente recebo E queria dizer que é sempre uma alegria responder a todos vocês Nós nos vemos quinta-feira na nossa aula ao vivo Grazie, arrivederci E aí E aí E aí E aí